Muito obrigado, deputado Devano Romã. Só me permita discordar de um ponto. Não acho que tem que ter mais pessoas como eu, porque eu sou um péssimo exemplo. Ainda mais nesse meio aqui, olha, o único exercício que eu faço é levantamento de garfo, jogo videogame, me alimento mal, durmo mal. Aliás, agora eu tava no médico pra tratar de uma infecção na garganta, então assim, nisso eu até peço desculpas, você tem envergonhado de estar no meio... Mas defende a causa. Defendo a causa de pessoas que defendem o esporte, o exercício e de ser tão lamentável assim, em termos de conduta pessoal. Primeiro, agradecer ao deputado, agradecer à Cade pelo convite, pelo prestígio, fazer uma fala breve aqui. Primeiro dizer que, acho que ficou mais do que demonstrado aqui, até pelo pouco que eu tive a oportunidade de ver, que o investimento em exercício físico, no esporte em si, é um investimento, não é um gasto público. Justamente um dos maiores gargalos de dinheiro público no Brasil é a saúde. O SUS é hoje uma das maiores questões que nós temos, que ainda tendo verba carimbada pela Constituição Federal, nunca consegue os recursos necessários e tem uma demanda elástica que nunca é atendida, justamente pela nossa falta de foco na medicina preventiva, na qual os exercícios têm papel fundamental. E isso precisa ser ressaltado justamente nesse momento em que a gente trata de ajuste fiscal e de corte de gastos. É investimento, não é gasto, não é privilégio para a corporação, é efetivamente um investimento que futuramente, e mesmo no curto prazo, dá um retorno para a saúde da população e, consequentemente, para os cofres públicos quando a gente fala de manejo de orçamento. Outro ponto absolutamente fundamental é a gente ter consciência de que também o esporte e o exercício são meios de ascensão social, de transformação do meio social. Nós temos hoje, a maior parte, nós vivemos num país pobre, hoje quem ganha mais de 10 mil reais por mês já está no 10% mais rico da população, se ganha mais de 20, 30 mil reais por mês já faz parte do 1% mais rico da população e 82% da população recebe até dois salários mínimos, sendo que 60% é só até um salário mínimo. Ou seja, a gente está num país pobre, a gente está num país miserável. E tudo que nós pudermos fazer para ampliar esse leque de opções de ascensão social, justamente para a gente sair dessa condição, nós devemos fazer, temos o dever moral, político e ético de promover e isso inclui o exercício, isso inclui o esporte. E justamente em razão de tudo isso que foi posto, a gente não pode tolerar absurdos que infelizmente, e aqui como parlamentar eu falo envergonhado, tramitam nessa casa. Como foi bem colocado aqui na última explanação, é absolutamente inaceitável que nós, enquanto parlamentares, acreditemos que nós tenhamos a solução mágica de como administrar cada academia, do que colocar em cada academia, do tamanho de cada academia, do equipamento de cada academia. Isso é absolutamente inaceitável. Eu não tenho nada, existe projeto de lei tramitando, muito provavelmente no radar dos senhores, um tratando justamente da obrigatoriedade de se ter personal trainer em todas as academias, o que acaba efetivamente inviabilizando, muitas vezes, a existência de academias, principalmente com domínios. Outro ponto, definir espaço mínimo para instalação de academia. Quem define qual vai ser, qual não vai ser o espaço, é justamente a demanda, é quem vai consumir aquilo, quem vai estar lá, e por falar em consumir, também tem projeto, e é uma sanha dessa casa querer colocar código de defesa do consumidor em todo lugar, tem projeto para colocar CDC em academia. Mas a última coisa que um cara que se acidentou dentro de uma academia vai querer buscar no momento em que se acidenta é um CDC dentro da academia. Ele vai buscar reparo posteriormente, isso é só criar gasto desnecessário, mais burocracia, diminuir a competitividade. Outro ponto, não tenho absolutamente nada contra a inclusão de deficientes, não tenho absolutamente nada contra a acessibilidade, mas nós exigirmos que cada academia tenha personal trainer, que saiba se comunicar em libras, já é demais. Primeiro que nós temos uma população limitada de surdo-mudos. E segundo, que dentro da própria população de surdo-mudos, menos da metade entende libras. Então, quando a gente pensa política pública, a gente precisa ir além do discurso e efetivamente, como foi dito aqui, buscar o dado, o fato. Como isso vai atender a população? A gente está fazendo uma legislação para todos? Como isso vai afetar todos os empreendimentos? É esse tipo de reflexão sobre política pública que a gente precisa ter. não ficar na demagogia. Ah, se você é contra colocar o CDC, você é contra o consumidor. Se você é contra o personal trainer em libras, é porque você não gosta de surdo-mudo. Se você é contra um tamanho mínimo para a academia, é porque você quer que as pessoas morram em academias minúsculas. Isso é um discurso apaixonado, demagógico, populista, que pode ter muito apelo para determinados eleitorados, mas não interessa o interesse público. E é justamente disso que se trata essa casa de leis. E justamente em razão disso, mais do que relatar projetos e aprovar para facilitar o empreendedorismo e a promoção da boa saúde e da medicina preventiva, vocês podem contar comigo para barrar maus projetos, porque eu acho que esse é uma das principais funções dos parlamentares. Aqui não é fábrica de lei. A qualidade de um deputado não deve ser medida pela quantidade de projetos que ele aprova. Pelo contrário, geralmente deputado que aprova projetos demais, aprova besteira demais. E justamente o que a gente mais precisa nesse momento e o espírito do tempo do Brasil nesse momento é limitar a atuação do nosso governo, é limitar a atuação do Estado para permitir que a sociedade tenha liberdade para empreender. Obrigado. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br. E aí Obrigado.